Como gastar pouco em tempos tão difíceis e fazer uma reforma bastante interessante na sua residência? Olha só como é que estava a fachada dessa casa e a gente vai fazer um upgrade nela. Fica comigo até o final do vídeo, já dá o seu like, se inscreve no canal. Vou deixar aqui embaixo também o meu link do curso de pintura decorativa, o método todo novo para você. Bem, já viu como é que estava a casa? Aqui a gente fez a transformação dos palanques de alvenaria de concreto em madeira rústica. Uma coloração bem interessante, então no primeiro momento nós passamos o Ultra Grip, um primer de adesão Dry Leves em todo esse ambiente. Ele aí, depois disso usamos um argamassa AC3 para fazer a cobertura. A cobertura é bem fina, não precisa ser uma cobertura grossa. Veja só como é fácil e prático fazer a aplicação depois que nós temos o Ultra Grip, na realidade aplicado já sobre o nosso substrato. Olha que bacana, a gente vai fazendo a transformação daquela parte da parede que estava bem feiona em uma linda viga de madeira. Não se esquece de dar o seu like aqui no nosso vídeo e ajuda a compartilhar também as nossas ideias de pintura decorativa. Segue a gente também no Instagram, arte com fogo YT e veja diariamente novidades incríveis que eu posto lá no nosso Instagram. Tá aí, olha como é que a gente faz, usando uma espátula desempenadeira, a cobertura, como eu disse, a cobertura fina. Depois disso, usamos um pincel molhando na água para fazer algumas linhas já de madeira. Calbio, posso usar uma vassoura? Pode até, só que o pincel fica mais real quando você passa ele com a pigmentação. Olha que legal que já está isso aí, isso aqui já está pintado, tá? Já está pintado e também com a pigmentação. A cor que nós usamos aqui foi a cor areia, depois passamos o pincel embebedando-o na água. Olha que simples esse tipo de efeito, mas quando terminado fica muito bonito para decoração e upgrade total na sua residência. Vamos lá, é fácil demais, até o final você confere essa grande novidade. É bastante fácil fazer isso aqui e qualquer pessoa pode fazer, acredite, vem comigo. Tem algumas vigas para ficar ainda mais real, depois que está puxando bem já a massa, a gente dá algumas lascas. Tem algumas quebraduras artificialmente que no final vão dar um tom como se a viga estivesse rachada, quebrada. Fica bem interessante também fazer alguns detalhes assim. Não se esquece de curtir aqui o nosso vídeo e se inscrever também no meu canal e compartilhar a ideia. Calbio, o que você fez aqui agora? Bem, passamos uma tinta cor areia e usamos o pigmento marrom direto no pincel para dar essas marcas assim. Ó, aqui já está com o verniz, vou mostrar para você já já, o verniz PU pigmentado, tá? Olha que bonito e que real que ficou essa viga de madeira. Olha que já está pintado também com o verniz, esse manchamento mais escuro e apenas o corante xadrez marrom que usamos, como você vê aqui na imagem. Vamos lá acompanhar como é que eu faço essa pintura. Pessoal, aqui embaixo está o link do nosso método de pintura decorativa, muito bonito para você aproveitar a oportunidade. Eu estou dando aí, tem muita gente já fazendo pintura decorativa, aprendendo com a gente. Então vem e faça você também parte da nossa grande equipe de alunos. Olha lá. Usamos tinta acrílica cor areia com corante xadrez cor marrom para fazer a primeira pigmentação. Ficou bem amarelinho, bem bonito, tá? E depois a gente vem fazendo então a coloração com o verniz PU já pigmentado. Faça demais o pincel e vá fazendo de um lado ao outro e volte fazendo a marcação posterior, tá? Não pinte todo de uma vez para você não manchar o seu efeito decorativo e ficar feio. Você faz da forma que a gente está fazendo aqui e fica muito lindo todo esse papo. Basta apenas uma demão de verniz PU pigmentado e você já tem um trabalho incrível e os palanques transformados. E também fizemos um cimento queimado. Vamos ver? Ficou bem amarelinho. Ficou bem amarelinho. Ficou bem amarelinho. Espero que você tenha curtido o vídeo, olha só como é que ficou a transformação Pega o vídeo no início e veja como ficou então essa residência Uma entrada de fazenda, uma fachada muito bonita Pigmentada também com cimento queimado, olha aí, bem acabadinho Aqui ainda está secando ainda, manchadinho como o cliente pediu Bem bonito cimento queimado, cimento queimado Temos vários vídeos aqui no canal, queria mostrar mais esse efeito amadeirado Como ficou lindão, nem parece a casa do início do vídeo Dá o like, se inscreve, compartilha o nosso vídeo e vamos fazer curso de pintura decorativa Valeu pessoal!